Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a professora Glaucia, eu sou a Patrícia, não vou aparecer muito na câmera aqui, e hoje nós vamos apresentar alguma coisa, algum conteúdo da disciplina Atividades Circensas. Essa é uma disciplina diferenciada dentro do curso de Educação Física, e a professora quer conversar um pouquinho com vocês. Vou passar a palavra a ela. Boa noite pessoal, um prazer tê-los conosco hoje. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a disciplina de Atividades Circensas na escola. Tem algumas questões aí que surgiram, nós tivemos já algumas aulas presenciais no polo de Congonhas e no polo de Laranjeiras do Sul, e eu espero que esse momento ele seja bastante proveitoso e que vocês façam bastante questões aí que surgiram após as leituras e após as experiências que nós tivemos. Pessoal, nós sabemos que o curso de Educação Física, ele tem uma importância muito grande dentro do contexto escolar, né? Então, professora Glaucia, muito interessante a sua disciplina dentro do curso de Educação Física. A gente não tem pleno domínio do conhecimento, né? Jamais imaginei que poderia ter uma disciplina dessa no curso de Educação Física, né? Você veja o conhecimento e a prática, é muito interessante e muito rico isso daí para ensinarmos, né? Na questão dentro das ciências humanas, né? Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. O que justifica a abordagem do circo como conteúdo da Educação Física? Pois bem, Patrícia e o pessoal que está acompanhando a web, é interessante esse comentário, né? Realmente, a disciplina de atividades circenses no curso de Educação Física, ela passa um pouco pela justificativa do circo como conteúdo escolar, né? A justificativa, ela é a mesma. O que faz com que a gente esteja aí em um trabalho, já de algum tempo, tentando estimular a prática de atividades circenses no contexto escolar e o ensino, dela como uma manifestação da cultura corporal, é praticamente o mesmo trabalho, né? E está totalmente relacionado com a ideia de trazer uma disciplina para o curso, que contemple esse conteúdo, né? Então, a atividade circenses na escola hoje é uma disciplina optativa no curso de Educação Física, mas há pouco tempo atrás ela simplesmente não existia. E podemos nos sentir muito orgulhosos porque o curso de Educação Física da Unicentro é um dos poucos cursos que realmente oferece uma disciplina exclusiva para o trabalho com as práticas corporais circenses. Pois bem, eu vou partir de dois pontos aí para a gente entender o porquê das atividades circenses como o conteúdo da Educação Física Escolar. O primeiro ponto diz respeito ao objeto, qual é o objeto da Educação Física. O nosso objeto, tanto de estudo quanto de atuação, ele está ligado, quer dizer, são as manifestações da cultura corporal. E hoje nós temos estabelecidas as manifestações da cultura corporal, sendo elas os esportes, os jogos e brincadeiras, as ginásticas, as lutas e as danças. Nesse contexto, as atividades circenses, elas se inserem tanto no contexto da ginástica, quanto no contexto da dança e no contexto dos jogos e brincadeiras. E é preciso ter clareza, e certamente quem assiste um espetáculo de circo não tem ideia disso, o corpo é o grande artista do circo. Então, é por meio do corpo que o trapezista faz as suas maravilhas, é por meio do corpo que o malabarista manipula objetos das maneiras mais inimagináveis, e é por meio do corpo que o palhaço faz rir, ou que ele emociona, ou que ele nos afeta de alguma maneira. Então, o corpo é central no circo, ele é o artista principal do circo. Se o corpo é o artista principal do circo, e as práticas corporais ou as manifestações da cultura corporal são o objeto da educação física, então, certamente, as manifestações corporais circenses, ou as práticas corporais circenses, ou as atividades circenses, como nós gostamos de chamar, elas certamente fazem parte desse conjunto de conhecimentos que compõem a cultura corporal de movimento. Além disso, então, encerrando a questão do objeto da educação física e do objeto do circo, o corpo como objeto de estudo, intervenção e atuação, e o objeto como principal artista do circo, nós temos ainda uma justificativa histórica. Existem vários estudos, e principalmente da professora Carmen Lúcia Soares, da Unicamp, e seu grupo de estudos, em que eles analisam a relação entre o circo e o surgimento dos métodos ginásticos no período da Revolução Industrial. Então, se naquele momento os operários, os trabalhadores das fábricas, eles precisavam, quer dizer, se precisavam desenvolver formas de construir corpos que suportassem as condições adversas de trabalho, as condições adversas de vida, quer dizer, a gente tem todo um conjunto de conhecimentos elaborados nesse período, muito em função do surgimento da pedagogia higienista, de você formar corpos fortes e saudáveis para o trabalho na indústria, uma vez que o trabalho na indústria era extremamente insalubre, as condições de vida eram extremamente insalubres, o circo entra nessa história toda como uma manifestação que deixava transparecer o espontâneo e deixava transparecer a possibilidade de que outras formas de vida são possíveis. Então, nós procuramos entender o circo da seguinte maneira, o circo como uma manifestação artística. Uma vez que a gente enxerga um trapezista fazendo coisas com o seu corpo, fazendo todas aquelas acrobacias e tal, a gente, como pessoa, como indivíduo, na nossa singularidade, nós não fazemos a mesma coisa que um trapezista faz. Mas o trapezista é um ser humano, assim como nós somos seres humanos. Então, se ele pode, isso significa que, enquanto indivíduos, talvez a gente não tenha a condição de fazer o mesmo que o trapezista faz. Mas, enquanto membros da espécie humana, nós temos a potência para fazer o que o trapezista faz. E, uma vez que nós reconhecemos essa potência, nós podemos começar a imaginar que outras formas de vida e de realidade são possíveis. Então, o aspecto artístico do circo é extremamente perigoso em uma sociedade que prega a disciplina corporal, que prega um corpo obediente, um corpo forte, um corpo dócil para o trabalho, um corpo que não reclama, um corpo que não sente dor, um corpo que não sente cansaço, um corpo que não sente fome. Então, o aspecto artístico do circo é muito perigoso. A arte é muito perigosa em uma sociedade que precisa de elementos disciplinadores e que partem de uma disciplina do corpo. E, nesse sentido, o que os métodos ginásticos, principalmente o método ginástico francês, que a gente tem uma ligação muito... A educação física brasileira se pautou, em grande medida, no método ginástico francês. O método ginástico francês busca no circo elementos acrobáticos e elementos de treinamento corporal e retira desses elementos o aspecto artístico, o aspecto da potência, o aspecto da criação, o aspecto da espontaneidade. Esses aspectos acabam sendo retirados e você tem métodos de treinamento extremamente disciplinadores. Então, você tem as técnicas circenses sendo utilizadas como forma de treinamento corporal. Então, eu costumo dizer, e a partir de muitas leituras, que não é o circo que surge da ginástica, mas, ao contrário, grande parte dos métodos ginásticos europeus que se pautaram em elementos do circo, que foram buscar no circo algumas referências e algumas formas de se movimentar para criar novas estratégias de treinamento corporal. Então, se por um lado a gente tem uma justificativa do corpo como objeto da educação física e do corpo como um objeto, como um principal artista do circo, nós temos também, por outro lado, uma justificativa que é histórica. O circo emprestou muitas de suas técnicas, ou melhor, os métodos ginásticos tomaram emprestado muitas técnicas circenses para construir as suas formas de treinamento. Então, isso também já é uma justificativa. E os métodos ginásticos foram, principalmente, o método francês, foi, sim, uma base muito importante para a educação física brasileira. Então, nós temos aí dois aspectos que deixam clara a relação que existe entre a educação física e o circo e a importância de se tratar esse conteúdo nas aulas da educação física na escola. Obrigada, professora. Um contexto histórico muito interessante sobre essa pergunta. A gente aprende muita coisa sobre isso. O circo é uma parte tão divertida da nossa infância, da nossa história, mas adorei a explanação. Dando continuidade, o pessoal gostaria de saber. Algumas perguntas foram nos colocadas, apresentadas pela professora durante a disciplina. Foi uma disciplina extremamente diferenciada. E uma pergunta interessante que surgiu por parte dos alunos, que sempre é uma diversão. De que maneira podemos organizar as modalidades circenses nas aulas de educação física, professora Glaucia? Acho que é importante essa parte pedagógica de organização, porque não é só uma brincadeira também. Mas, assim, como você falou, que o corpo deve ser cuidado, ele deve ser trabalhado de uma forma, as crianças estão lá, às vezes, naquele contexto de escola e competição. Então, a atividade circense vem como uma forma de diversão também, mas também do que? De aprendizado. Por favor, professora, gostaria de esclarecimentos. Bom, no e-book da disciplina, os alunos vão encontrar algumas formas de organização dos conteúdos do circo para a gente trabalhar na escola, para concretizar isso como um conteúdo escolar. Mas, e essa organização, ela é uma organização que parte dos trabalhos que vêm sendo realizados pelo grupo Circus, que é um grupo de pesquisa da Unicamp, coordenado pelo professor Marco Antônio Bortoleto. Então, eles têm alguns, quer dizer, diversos trabalhos que falam sobre a pedagogia do circo, a pedagogia das atividades circenses. Então, pensando um pouco a partir das classificações e da organização que o professor Marco Bortoleto faz das modalidades circenses e pensando na realidade da escola, pensando nas nossas possibilidades dentro das escolas, principalmente, porque a maioria trabalha realmente em escola pública, a gente sabe como a coisa funciona. Então, eu procurei organizar e sistematizar esses conteúdos, levando em conta tanto o conhecimento produzido pelo grupo do Marco Bortoleto em relação à pedagogia das atividades circenses, mas também as possibilidades que nós temos na escola, de concretizar isso, e as experiências que nós temos tido. Eu tenho um projeto de extensão já há muito tempo sobre circo e que enfatiza prioritariamente oficinas de circo na escola. Então, essas experiências, mais a fundamentação teórica e mais a realidade das escolas que geraram, que fundamentaram essa organização, essa sistematização. Então, eu organizo as atividades circenses, o conhecimento sobre o circo. Primeiro ponto, e que não pode deixar de ser tratado, é a questão da história. Eu acho que os elementos históricos, eles são muito importantes da gente tratar na escola, muito bacanas. Então, a questão da história do circo, as famílias circenses no Brasil, como chegaram, quem são, quais foram os tipos de circo que... A gente tem vários tipos de circo no Brasil. O circo que enfatiza... O circo teatro que tinha na teatralidade, na exposição de dramas, de peças teatrais, um aspecto muito forte, aliado a elementos circenses. A gente tem os circos mais vinculados aos acrobatas. Então, a gente tem várias formas que se desenvolveram no Brasil. Um circo mais rural, um circo mais urbano, um circo que percorria tudo e que se adaptava a tudo. Então, esses aspectos da cultura circense, da história do circo, são talvez o primeiro ponto para a gente tratar na escola. Em seguida, pensando especificamente que a educação física, o tipo de conhecimento que nós trabalhamos, é interessante pensar nisso. Normalmente, a gente acha que o conhecimento tem que estar escrito. E a gente deixa de lado o conhecimento corporal. E aí, nós temos hoje pessoas que mal e mal conseguem se equilibrar sobre os dois pés e caminhar. Porque o conhecimento corporal é fundamental. Então, nós não podemos perder de vista, pessoal, que nós trabalhamos com experiência de movimento. O nosso principal objetivo na escola é proporcionar experiências de movimento para os alunos. Que eles conheçam o seu corpo, as potencialidades do seu corpo, o que eles podem fazer com o corpo e que eles não se deixem levar por modelos e referências pré-estabelecidos. Que eles tenham a condição de criar uma forma de existência corporal a partir daquilo que eles conhecem, das suas experiências de movimento que precisam ser das mais variadas possíveis. Isso não significa que os nossos alunos todos serão artistas de circo ou serão jogadores de vôleibol ou serão atletas de salto em distância ou serão jogadores de basquete, enfim. Mas significa que eles precisam ter, a escola precisa, isso é democratizar o conhecimento, A escola precisa fornecer a maior diversidade possível de experiências corporais. Então, nós temos aí um primeiro bloco que eu chamo de bloco de acrobacias de solo organizadas em acrobacias individuais e acrobacias coletivas. Acrobacias individuais, o exemplo são os rolamentos, a parada de mãos, o elefantinho, que são elementos bastante tranquilos para se fazer na escola, amontoando alguns colchonetes no chão, a coisa acontece, a gente consegue fazer a nossa aula. As acrobacias de solo coletivas, que seriam basicamente as pirâmides, várias formas de se fazer pirâmide, o pessoal que já teve aula presencial sabe como é que funciona, o jogo das pirâmides. Então, as acrobacias coletivas, eu gosto de trabalhar tanto as de solo, as acrobacias das pirâmides, algumas em duplas, enfim, e alguns lançamentos que são muito bacanas, assim, da gente trabalhar acrobacias coletivas com lançamentos, lançamentos, e, obviamente, a recuperação dos alunos, a gente não lança eles para deixar cair, a gente lança para pegar de volta. Mas são experiências muito bacanas que têm dado histórias interessantes aí na disciplina do curso presencial, por exemplo. Além das acrobacias, então, nós temos os malabares, malabares de contato, que são aqueles malabares em que a gente busca no corpo pontos de apoio ou de encaixe para objetos, quer dizer, nós fazemos deslocamentos de objetos pelo corpo sem que esses objetos percam o contato com o corpo, por isso, malabares de contato, eles ficam o tempo inteiro em contato, o objeto fica em contato com o corpo. E os malabares de arremesso, ou de lançamento, que são aí os malabares com bolinhas, a gente tem, pode colocar nesse grupo o diabolô, e alguns malabares giroscópicos, o diabolô também pode entrar no malabares de giroscópio, e as bandeiras e swing de fita. Voltando para as acrobacias, então, mais saindo do chão, nós temos as acrobacias aéreas em tecido, que é a cortina, o pano, enfim, que fica pendurado, a lira e o trapézio. A lira é aquele objeto que parece um bambolê, o pessoal fica pendurado, e o trapézio, tanto o trapézio fixo quanto o trapézio voador. Nós temos essas modalidades. E aí, para fechar o grupo de conteúdos, é possível também trabalhar alguns jogos cênicos para a formação de palhaços. Então, eu, na verdade, não trato muito dos jogos cênicos nesta disciplina, porque nós vamos ter no ano uma disciplina chamada manifestações expressivas do movimento. Também é uma disciplina que eu ministro, então, nessa disciplina, nós vamos tratar mais especificamente dos jogos cênicos, do palhaço, do clown, da mímica, que são elementos circenses, mas que a gente trata num outro momento. Então, a disciplina de circo mesmo, ela está organizada a partir das acrobacias de solo, individuais e coletivas, dos malabares e das acrobacias aéreas. Mas, os jogos cênicos e o clown e a mímica também são elementos importantes da cultura circense que precisam ser tratados na escola. Mas, eles vão ter um espaço específico em outra disciplina. Então, as informações sobre essas modalidades, vocês podem encontrar no e-book que está disponível no Moodle. grato, professora, pela explicação. Tão importante quando conhecer o corpo é saber fazer os giros e as piruetas, por causa do pescoço. Quantas crianças a gente vê que na escola se machucam por causa do pescoço, às vezes, não sabem fazer um reverso, como a gente diz, é uma reversão no chão. Eles brincam muito quando a gente é criança, a gente tem uma flexibilidade. e depois, algumas técnicas de girar o pescoço do lado para que não tenha nenhum problema na cervical que dizem quantas crianças que a gente vê com os coletes. Então, isso é uma orientação técnica que faz parte também do professor de educação física. Conhecer o corpo e seus limites. Dando continuidade, pessoal, tudo bem por aí no ambiente? Como estão? Algum problema de som? Alguma coisa? Tudo certo? Dando continuidade. Professora, uma outra dúvida que surgiu interessante também é na questão do planejar essas atividades. Como é uma disciplina que lida assim como corpo e movimento, como você diz, então, quais os aspectos mais importantes a serem considerados para planejar uma aula de circo na educação física escolar? Porque hoje o contexto é ensinar como se planeja uma aula. Grato pela pergunta, agradeço, pessoal, a aula da professora é extremamente interessante. Bom, pessoal, então, sobre planejar, pensar uma aula de circo na escola. Obviamente que é importante a gente pensar sobre as condições que a nossa escola oferece, o espaço, se nós temos colchonetes, colchonetes. Os materiais têm vários tutoriais que eu deixei disponíveis no e-book que facilitam a gente fazer os materiais na própria escola, principalmente os materiais de malabares. Então, eu devo dizer que para esses elementos que eu trouxe, que eu deixei disponíveis no e-book, nós precisamos de materiais alternativos e colchonetes. Então, tendo alguns colchonetes, a gente empilha eles, já funciona beleza. Obviamente que se tiver colchões de atletismo e tal, melhor. Mas, enfim, pensar no material que nós temos disponível, qual o equipamento, qual o espaço. A grama é excelente também, muita coisa a gente pode fazer na grama, tendo algum espaço aberto na escola. Enfim, então, eu gosto de trabalhar com a ideia de experimentação, que é permitir que os alunos descubram como realizar o movimento. Que eles tenham experiências de ver, puxa, como é que eu resolvo se eu preciso girar, mas o que que gira? Bom, o que gira é uma bolinha, então, eu preciso fazer o meu corpo virar uma bolinha para girar. Então, enfim, eu gosto de trabalhar com a ideia de experimentação, mas, obviamente, que a experimentação ela não pode de forma nenhuma estar deslocada ou afastada da questão da segurança. Então, a segurança é um aspecto muito importante, como a Patrícia mesmo falou, e é bacana, pessoal, a gente vê que as crianças elas experimentam o seu corpo e às vezes elas se machucam e a gente não percebe quão importante é o nosso papel em, de repente, ensinar as crianças a experimentarem o seu corpo de uma maneira segura. Então, as formas de segurança no circo, principalmente nas acrobacias, elas são fundamentais também. E elas estão bem descritas tanto no e-book quanto nas aulas que foram gravadas, nas videoaulas. Então, eu explico certinho alguns cuidados, por exemplo, para se fazer um rolamento, como segurar os alunos, como utilizar os alunos para segurar os alunos. Isso é muito importante porque, principalmente quando a gente trabalha com os anos finais do fundamental ensino médio, nós não temos condição de segurar alunos sozinhos, gente, não dá, a gente é professor, nós precisamos reconhecer o nosso corpo também. Então, formas de usar os alunos para ajudar os próprios colegas, isso dá um trabalho em equipe, uma sensação muito legal mesmo. Entre eles, eles começam a cuidar mais do corpo do outro, a cuidar mais do corpo do colega, será que vai machucar, será que não vai machucar, será que eu posso encostar no meu colega, será que ele não vai se sentir mal com isso? E esse contato ele é fundamental, é um processo muito bacana. Então, eu acho que, primeiro, o aspecto da experimentação possibilitar, na hora de pensar uma aula, pensar momentos em que o aluno experimente o seu corpo e descubra como ele consegue resolver aquele movimento e, por outro lado, ter o cuidado da segurança, como nós vamos realizar determinado movimento sem machucar. E aí, nesse sentido, obviamente, quando a gente vai fazer uma aula mesmo de experimentação, pessoal, é preciso ter consciência de que no circo, na ginástica também, nós trabalhamos com movimentos que não são movimentos cotidianos dos nossos alunos. Fazer um rolamento, uma cambalhotinha, não é um movimento cotidiano dos nossos alunos. é diferente de algumas modalidades, por exemplo, o futebol. A piazada joga futebol em qualquer lugar, então, isso faz parte do cotidiano das nossas crianças e dos nossos jovens. O circo, não. Ele mexe com músculos e com articulações e com partes do corpo que, normalmente, os nossos alunos não estão acostumados a mexer. Então, o alongamento, o aquecimento, ele é realmente bem importante para evitar algumas lesões. Então, na hora de planejar uma aula de experimentação de movimento, a gente precisa mobilizar as articulações envolvidas, as principais, fazer um alongamento bacana e pensar na questão da experimentação, de possibilitar aos alunos descobrirem as suas próprias potencialidades, e, ao mesmo tempo, ter alguns cuidados em relação à segurança, evitar que os nossos alunos se machucem. Obrigada, professora, pela explicação. Algo mais, professora, que você queira trazer de curiosidade, alguma coisa diferenciada na sua disciplina que, de repente, você queira colocar nesse momento? Que, daqui a alguns minutos, nós vamos abrir as perguntas dos alunos. se a professora quiser fazer alguma exposição, alguma coisa em relação à disciplina, fique à vontade, professora. Bom, gente, então, contar um pouco, eu acho que talvez seja importante historicizar como surge essa disciplina na Unicentro. eu cheguei aqui em 2010 e comecei a trabalhar com, a fazer um projeto mesmo de trabalho com o circo. E a gente estava num processo de reformulação curricular. E naquela época existia uma disciplina chamada Atividades Complementares, eu acabei dando aula naquela disciplina, e era uma disciplina que tinha o conteúdo da disciplina era livre. cada professor que assumia essa disciplina escolhia um conjunto de conteúdos que não estivesse contemplado em outra disciplina para trabalhar aquele conjunto de conteúdos. E eu vinha da minha experiência já no curso de graduação com projetos de extensão em circo, trouxe o circo como um conteúdo naquela disciplina. E a aceitação foi fantástica, trabalhei com o PDE, o Programa de Desenvolvimento da Educação do Paraná, dei várias oficinas de formação para os professores nas escolas, orientei trabalhos de PDE também nessa área do circo, e aos poucos, enfim, em 2011, montei um projeto de extensão que tinha várias frentes de trabalho, a gente atuava no hospital aqui de Irati, nós trabalhávamos com oficinas nas escolas e com oficinas com a UAT, com os idosos da UAT, oficinas de circo na UAT, foi uma experiência muito legal, realmente uma experiência de descobrir potencialidades de corpo e oferecer experimentação de movimento, foi uma experiência com a UAT, foi muito bacana. Então, o que acontece, a partir dessas ações, nós começamos a perceber que os professores começaram a trabalhar com o circo na escola, aqueles professores que passaram pelo PDE, aqueles professores que ouviam falar do projeto, vinham procurar informações, vinham pedir ajuda, vinham pedir material, vinham, os alunos começaram a levar esse conteúdo para as escolas, então foi um trabalho que deu um resultado muito bacana. Só para esclarecer aqui, gente, um parênteses, a UAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade que tem aqui na Unicentro e nós temos um projeto da UAT, ele é um projeto que atende idosos duas vezes por semana e são feitas as oficinas e os idosos participam, quer dizer, a cada dia eles participam de duas a três oficinas, enfim, então a gente tinha uma oficina de circo uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas com os idosos, foi uma experiência bem bacana. Enfim, então esse trabalho ele começou a dar resultado, nós começamos a perceber alguns professores interessados, nós começamos a perceber os alunos levando o circo para os estágios, surgiu, a universidade conseguiu o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, um programa do governo federal que infelizmente terminou, não podemos deixar de falar disso, mas o PIBID também começou a se interessar, os alunos participam do PIBID, os alunos iam para as escolas como bolsistas do PIBID e atuavam nas escolas auxiliando os professores e também faziam algumas intervenções sozinhos e muito circo foi levado para a escola e a gente começou a ver realmente o quanto isso contribuiu para as experiências de movimento dos alunos na escola e aí nós fizemos uma reformulação curricular e nessa reformulação curricular reconhecendo os resultados desse trabalho é que surge a disciplina específica de atividades circenses na escola então é importante eu acho que eu gosto sempre de contar um pouco isso porque a gente precisa reconhecer que as coisas não caem do céu mas que é possível sim e o trabalho quer dizer existir essa disciplina vocês terem hoje aula de circo no curso de graduação é algo que veio em resposta a um trabalho que deu resultado a um trabalho bem feito que deu resultado então é bacana pensar que a gente começa com um trabalho muito de formiguinha e hoje sei lá já tem três turmas do curso de graduação presencial que passaram por essa disciplina tem três polos da educação à distância que estão tendo acesso a esse conhecimento e certamente é assim tem três professoras que PDE que eu orientei que fizeram trabalhos relacionados ao circo tem mais ou menos umas duas três turmas de PDE que fizeram oficinas de formação em circo então é um trabalho que a gente vai construindo aos poucos mas realmente é um trabalho que acho que dá um resultado muito legal e aos poucos a gente espera que todos os alunos da escola que estão na educação básica um dia possam ter acesso a esse conhecimento a esse conteúdo nas aulas de educação física Obrigado professora Glaucio pela sua explanação muito rica muito interessante quero agradecer a presença de todos pessoal se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa disciplina querem trocar alguma ideia alguma outra experiência a professora está disponível no fórum do curso boa noite a todos e esperamos vocês para a próxima webconferência com o professor Suzuki obrigado e até a próxima Obrigado.